Filho não né irmã, que é também, acho que já são quase a mesma idade, que é isso. Então, durante um tempo nós tivemos aqui na igreja, pais de joelhos, filhos de pé. Porque tem sido então uma preocupação, podemos dizer, dos pais, orar pelos filhos, orar pelos filhos. E aí nos surgiu esta ideia, de podermos ter essa entrevista. Nós nos reunimos semanalmente, eu, pastor Zeca e irmão Leônidas. Nós conversamos, nós oramos, compartilhamos sobre a dinâmica do culto. E esta dinâmica, então, lá no início, no mês de março, pensamos nisso. E aqui estamos com a irmã Virgínia. No dia das mães, nós vamos conversar com a irmã Virgínia. Na semana que passou, ela está aqui elaborando ainda uma perda muito recente. Nós temos orado por ela, que o esposo José Amaro está na glória com o pai. Mas ela, não pastor, eu vou estar lá, vou estar lá para poder testemunhar. É uma mulher de fé, né? Que não nega o sofrimento, mas que não se curva perante ele. É dessa maneira. Então, aqui os filhos. Virgínia, querida, amada, apresente esses filhos para a gente em ordem. Cronológica, primeiro, segundo, vamos lá, vamos ver quem é mais velho e quem é o mais novo. Boa noite, meus irmãos. Todo mundo me conhece, sabe quem eu sou, né? Conhece a minha família, né? Aqui a minha primogênita, minha alegre, muito conhecida, querida, alegre sempre. Aqui está a minha Débora, que é a minha caçula. Tá aqui, bonita, né? Minha filha muito bonita. Aqui o meu Marcelo, meu filhão, tem ali o Marco Aurélio, todos conhecem, está junto aí. Meu negão. Ali o Tauvira, meu queridão. Todos são queridos, todos são amados, trato todos iguais, porque não tem diferença. O amor é para todos. Amém, 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 amém. Dá uma salva de palmas aqui para essa família. Gente, como é ser filho da Virgínia? Começa aí de pra cá. Tem um micro... Isso. Como é ser filho da irmã Virgínia? É, vocês estão vendo, né, como ela é forte, né, é uma pessoa extremamente forte. E isso é, isso para a gente é um estímulo, né, de vida. E assim, pô, vocês não conhecem a história, metade da história, um décimo da história. Se vocês soubessem, assim, um centésimo da história da Dona Virgínia, vocês iam ver que ela é, ela é incrível, 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 incrível. Então, assim, ser filho dela é a melhor mãe do mundo. É, vamos ficar com essa palavra incrível, uma mãe incrível. Legal, se puder... Verdade. Além de ser uma mãe incrível, é uma mãe maravilhosa. Mãe maravilhosa. Mãe perfeita. É a mãe. É a mãe. Maravilhosa. Minha mãe é vida. Minha mãe é minha força. Força. Lélia? Vou ter que fazer uma vigília para falar, ok, minha mãe é para mim, gente. Minha mãe é minha perseverança e o meu porto seguro. É minha mãe. Amém. Para você, o que é a sua mãe? O que é a sua mãe para você? O que ela significa para você? Essa conversa está regada de emoção aqui. Porque essa é uma família que tem emoção, bem assim, na flor da pele, a gente percebe isso. E as emoções são bem-vindas. As emoções são bem-vindas. Irmã, Virgínia. Quem aqui foi o mais bagunceiro? Quem é o mais bagunceiro? Quem aprontou mais? Olha, pastor, sinceramente. Todos. Eu não vejo nenhum bagunceiro. Nenhum bagunceiro? Nenhum bagunceiro. Eu vejo meninos responsáveis. Olha. Responsáveis porque eles são os filhos que cuidam de mim. Amém. Eles estão comigo em todas as situações. Amém. O pior que elas sejam, eles estão do meu lado, cuidando. E se tem alguma baguncinha, eu não sei, né? Eu sei que eu não vejo como nenhum bagunceiro. Eu vejo meninos alegres. Amém. Alegres. Amém. Como é que você vê os seus filhos? Essa resposta da irmã Virgínia é resposta de mãe. Porque eu sei que alguns deles são bagunceiros. No bom sentido. Resposta de mãe. Como é que você vê os seus filhos? Filhos são heranças do Senhor. Irmã Virgínia. Ser mãe. Que tipo de sentimento? Como é que a irmã... Fala um pouco sobre essa condição de ser mãe. O que significa? O que é que é para a irmã? Ser mãe é ser como a palavra de Deus diz. Quando Jesus acolhe os pintinhos debaixo das tuas asas. Ser mãe é acolher os filhos. É ter um amor muito grande. É um pedaço. É um pedaço. Que a gente... Que é gerado dentro de mãe. Dentro de mim. Né? E uma mãe não quer perder nenhum filho. Uma dor que eu já perdi uma. E eu sei a dor que foi. Porque é como se tirasse um pedaço de dentro. Ser mãe é muito gostoso. É bom demais. Quando a mãe... Quando a gente vê que os filhos têm aquele cuidado com a mãe. Porque a mãe precisa ser amada. Precisa ser cuidada. Valoriza a mãe. Porque acho que o filho precisa valorizar. A mãe. E isso eu tenho os meus filhos comigo. Eles me valorizam. Então eu me sinto amada pelos meus filhos. Então pra mim. Mãe. Com toda a luta que eu já passei. Com todo o sacrifício que eu já passei. Eu me sinto feliz. Por ser mãe dos meus cinco filhos. E fora os outros. Fora os outros. Porque tem os agregados. Tem os agregados. Tem os agregados. Mas sempre chegando gente querendo encontrar um colinho. Os agregados. Mas eu tenho também que dizer. Que a Marcela é minha filha. Porque eu criei Marcela. Desde que ela nasceu. Vem pra cá Marcela. Vem cá. É minha filha. Vem pra cá querida. É uma filha muito especial. Uma neta. Filha e neta. Muito especial. Então mãe é ser bom. Mãe é padecer pelo filho. Nos momentos difíceis. Quantas dificuldades. Mas eu lutava. Porque era para os meus filhos. Pedir ajuda a Deus. Ao meu Senhor a todo momento. Que me desse condições. Para que eu pudesse criar meus filhos. E meus filhos estão aí. Aí juntinho de mim. Vocês vêm. Conhecem o carinho deles comigo. Não é? Muitas vezes eu me sinto até meio assim. Não é? Sou muito bajulada. É mesmo. Sou. Paparicada. Sou muito feliz. Pelos meus filhos que eu tenho. Então eu sou uma mãe muito feliz. Com todas as dificuldades que passei. Eu já não me lembro mais do que passou. Não. E eu ia te perguntar sobre isso. Glória a Deus. Amém. Eu ia perguntar sobre isso. Porque. Criar e educar os filhos. Hoje é difícil. Mas no seu tempo lá. Quando eles eram pequenos também. Como é que foi criar e educar esses filhos. Que experiências mantém. Seja. Que vem à mente assim. Desse momento de criação. Seja uma travessura. Seja uma. Uma febre. Alguma coisa que tenha acontecido. Que a irmã queira compartilhar com a gente. É. São experiências. Tive uma experiência. Com meu Deus. Quando. Eu. Tomei conta deles sozinhos. Quando assim. Fiquei sozinha com eles. Quando o pai foi. Abandonou. Largou. E assim eu fiquei com eles. Trabalhando. Noite. Noite e dia. Fazendo bolos. Fazendo salgados. Na madrugada. E o Senhor me ajudando. E eu pedindo. A orientação. Do Senhor. Força. Para eu enfrentar. Os momentos difíceis. Para que o Senhor. Me ajudasse. Para que. Me ajudasse. Na criação deles. Porque eu não queria ter meus filhos no mundo. Eu queria ter meus filhos. Ao meu lado. Aprendendo. Com Cristo. E assim. Caminhando comigo. Para a casa do Senhor. Quando eu colocava. Todos na frente. E vinha para o culto. Mesmo cansada. Mesmo cansada da luta. Estava eu. Carregando meus filhos. Para a casa do Senhor. Eu não perdia um culto. Eu não perdia um ensaio do coral. Eu não perdia nada. Eu estava sempre presente. E eles ali. Junto comigo. Não deixava um em casa. Domingo. Vamos acordar. Vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me. Quando me disseram. Vamos a casa do Senhor. E eles se levantavam. E cuidavam. E vamos. Viam com alegria. Para a casa de Deus. Então uma experiência. Muito grande. Que eu tenho. É a experiência. De caminhar. Com o Senhor. Colocando os meus filhos. Na frente. Ensinando eles. A palavra de Deus. E eles crescendo. Ouvindo a palavra. Amém. E através da oração. Né. Porque tem que ter. Tem que ter oração. A oração. É que fortalece. A oração. É que direciona. A oração. É que nos faz crescer. Né. E assim. Foi a minha. Foi a minha. A minha experiência. Uma experiência. Experiência de fé. Amém. De fé. Amém. Então aí. Observem hoje. Com todas as facilidades. Tragam seus filhos para a igreja. Venham com eles. Tá. É. Difícil. Mas imagina. A dificuldade no tempo. Da irmã Virgínia. Então traga os filhos para a igreja. Traga os filhos a presente. Jesus para os filhos. É. E algumas visitas. Eu tenho já aqui 26 anos. No ministério. Então vocês já eram grandinhos. Todos. Mas eu lembro que algumas visitas na casa da irmã. A irmã fazendo bolo. A irmã fazendo. Não é. É. Lá. Então a irmã Virgínia realmente. Nesta ação. A irmã fala sobre a oração. Eu penso que todos os filhos sempre estão como alvo de oração dos pais. Das mães. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito conforme eu falei hoje para cada um de vocês. Para todos os filhos aqui. Conhecemos um pouco a família. Conhecemos um pouco dessa parte da história. Um décimo dessa parte da história. E quando a irmã fala de oração. Eu queria tocar nessa história. E aí. Lélia. Colocar você nessa história. Para a irmã Virgínia falar o seguinte. A irmã criou os filhos. Na presença de Deus. Orientando ao Senhor. Mas os filhos crescem. Decidem. E nem sempre cumprem esse caminhar. Hoje a irmã Lélia. Já há muito tempo conosco. Linda. Sorridente. Trabalha. Coordena a nossa parte de recepção. De introdução. Participa do louvor. Mas durante um tempo. Não foi assim né Lélia. Você quer falar um pouquinho? Bem pouquinho. Quero. É um privilégio né. Poder estar aqui testemunhando. Quando eu falei que a minha mãe é o meu porto seguro e a perseverança. É. Porque essa mãe. Mãe. Ela orou por mim 20 anos. Eu fui nascida e criada o evangelho. Ela mostrou como ela falou para todos nós. Hoje eu entendo que foi a permissão de Deus. Tudo que eu passei. Porque eu já tenho bem claro todas as coisas na minha mente e coração. É para eu ter esse testemunho que eu tenho. Que se eu for dar vou demorar um... Uma vigília aqui para falar. Porque é bem... Tudo muito... Muita coisa. Muito. Um pouco... Poucos anos mas muita coisa. Mas eu estou aqui para falar da minha mãe. Uma mulher que perseverou em oração durante 20 anos. Nunca me chamou atenção. Sempre me amou. Me amou. Meus irmãos junto com ela. E para a honra e glória do Senhor. Por esses 20 anos de oração. De joelhos mesmo. Mães de joelho e filha. E filhos de pé. É por isso que hoje eu estou aqui. Mas em outro momento eu vou falar ao testemunho que é muita coisa. Mas eu vou falar só um pouquinho. Porque para edificar o nome do Senhor. Glorificar. Eu sou uma pessoa que nesses 20 anos que eu me afastei. Da minha mãe e do Evangelho. Porque se afastou da mãe. Se afastou de Deus. Como ela diz. Ela gosta de ter os filhinhos todos debaixo das asas. E quando a gente se afasta. Né? Desse pilar. Que é ela. Automaticamente. Tudo desmorona. E foi o que aconteceu comigo. Então eu experimentei coisas terríveis. Como drogas. Álcool. Né? Eu fumei cigarro. Mas também durante esses 20 anos que ela orou. Quando eu voltei. Quando Deus me deu a chance. De voltar. Eu estou aqui de pé. Para glorificar. Esse Deus maravilhoso. Amém. E tudo começou. Por essa mãe. Amém. E eu fico muito feliz. Em ser filha. Dessa mãe. Amém. Apesar de ter muitas mães aqui. Então foi isso meu pastor. Amém. Foi o 20 anos de joelhos. Então. Mas para honra e glória do Senhor. Aí eu. Aí. Irmão Lélia. Deixa então agora a irmã Virginia falar. Que é o seguinte. Irmã Virginia. Nesses 20 anos. Não deve ter sido fácil. Diga para todos nós. Como que a irmã lidava com isso. Quando a irmã durante 20 anos. Via. A filha afastada. Esse movimento todo. Como que a irmã fazia. Como é que a irmã tratava. Como é que. Como é que. Foi essa maneira de lidar. Hoje. Louvado seja Deus. Tem quanto tempo já que você voltou Lélia. Quantos anos. Tem. Bastante tempo já. Ah. Acho que uns 30 anos. Bastou 25 anos. Né mãe. Que voltou para o evangelho. Voltei. Mas você está nova menina. Olha só. Eu estou 58 anos. Está linda. Então. E aí. É. Como é que a irmã lidava com isso. Como mãe. Vendo a filha. No caminho. Que não foi aquele que a irmã colocou. E parecia que são 20 anos. Parecia que o negócio ia ter fim. Diga para a gente. Como é que a irmã lidava. O que a irmã fazia. Como é que a irmã tratava a Lélia. Como é que é isso. Era muito triste. Chorava muito. Porque ao ver todos os meus filhos. Ali comigo. E faltava uma. Faltava ela. Ela lá. Naquele. Meio de pessoas. Que não. Tinha Cristo. Que vivia. Envolvidos. Lá com jogos. Com. Coisas do mundo. E via minha filha ali naquele meio. Aprendendo. Tudo aquilo. E ela não. Via. A minha vida como testemunho. Por que? Ela tinha o incentivo. Das amizades lá de fora. E com isso eu chorava muito. Mas eu chorava. Mas eu orava ao Senhor. Senhor. Eu não criei filhos para o mundo. Mas eu criei filho para ti. Então Senhor. Meu pai. Traz a minha filha de volta. Liberta a minha filha. Daquele mundo. Daquele mundo. Daquela perdição. Eu. E quando ela vinha. Ela não. Ela não estava comigo. Ela ficava lá. No templo. Lá em Vila Isabel. Era com o pai dela. Era com. A mulher que o pai dela. A mulher que o pai dela. Vivia. Mas. Eu. Amava a minha filha. Quando ela chegava em casa. Eu tratava ela com amor. Aconselhava. Falava com ela. Que era para ela ver. O que ela estava fazendo. Eu não abandonei minha filha. Nem um minuto. Eu dizia. Senhor. Traga a minha filha de volta. Eu sei. Que ela está passando. O Senhor está vendo. Mas eu. Abençoo a minha filha. Porque eu sei que a minha filha. Voltará. Liberta. E o Senhor a salvará. Para a glória do teu nome. Amém. Eu ajoelhava. Orava. Era na madrugada. Era cansada. Mas estava eu de joelho. Orando. Pela minha filha. Até que um dia. O Senhor a trouxe de uma maneira. Né. Foi com uma queda. Uma queda. E naquela queda que ela levou. Que ela tomou. Aquele momento. Ela foi para o hospital. O supercílio dela. Ela tem a marca. E quando ela foi para o hospital. Quando ela voltou. Ela falou. Mãe. A partir de hoje. Eu não quero mais usar nada. Não quero usar droga. Eu não quero beber. Eu não quero fumar. Eu não quero ser do Senhor. Amém. E então eu glorifiquei o Senhor. Eu falei. Senhor. Obrigado. É o tempo do Senhor. Na vida da minha filha. Então está hoje a minha filha. Vocês vendo aí. Como ela é. Alegre. Feliz. Servindo ao Senhor. A Lélia é assim. Como vocês estão vendo. É pulando. É cantando. Como ela é aqui. Ela é em casa. Amém. 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 Coisa bonita. Né. Coisa bonita. Ó. Não deixe de orar pelos filhos. Não deixe de orar pelos filhos. Amar esse filho. Mesmo quando ele está no caminho que é errado. É difícil para a gente. Porque a gente quer como que trazer para o caminho certo. Né. E amar não quer dizer ser condescendente. É poder estar. Eu penso que é ter hora de falar. Hora de calar. De abraçar. É. Essa. Essa coisa maravilhosa toda. Né. Então louvado seja Deus. Fica esta palavra. Eu acho que aí está bem um objetivo desta entrevista aqui. De destacar que olha. Irmã Virgínia. Estes filhos lindos e maravilhosos. Uma mulher orando pelos filhos. Uma mulher clamando pelos filhos. E hoje então. Esta mulher aqui. Falando e compartilhando com a gente. Irmã Virgínia. Por onde a irmã já passou. Talvez alguns pais aqui estejam passando. Alguns que estão conosco. Eu gostaria que agora a irmã. Considerando que de repente algum pai aqui. Alguma mãe. Está vivendo algo semelhante. Filho está distante. O filho está. Quem sabe no caminho de drogas. Visto de álcool. Está distante. Está numa vida desregrada. Está. Sabe. Não está bem. Dê uma palavra. Que conselho a irmã daria para esses pais. Que. Porventura. Estejam vivendo esta realidade. A irmã que já passou por isso. O que a irmã tem a dizer para a gente. O conselho e a palavra é. Perseverança. Oração. Joelho no chão. Não desista do seu filho. Persevere. Busque ao Senhor por ele. Nunca o abandone. Dê atenção. Dê carinho. Profetize. Diga que ele é benção. Mesmo que ele chegue lá da maneira que for onde ele esteja. Filho. Você é benção do Senhor. Eu profetizo benção sobre tua vida. Ore ao Senhor. Chame ele. Ore com ele. Dê atenção. Não despreze. Não abandone. Não coloca outras palavras. Que não sejam abençoadas. Abençoe sempre. Porque o Senhor vai te exaltar. Amém. Porque o Senhor conhece o coração da mãe. O coração do pai. O Senhor é um Deus abençoador. É um Deus que não nos nega o amor dele. E muitas vezes a gente. O filho está lá naquela situação. E a mamãe está em casa orando. Ele sente a reação. Da oração da mãe naquele momento. Porque Deus fala. Deus fala. O Espírito Santo fala. Ele mostra o erro. Ele sacode. E quando dá aquela sacude dela. Ó. Traz de volta. Chega. Para. Ponto final. Nós não sabemos de que maneira ele traz. Eu só sei que ele traz. Porque nosso Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E ele contempla. E recebe a oração da mãe de joelho. Do pai de joelho. Daquele que busca. Daquele que persevera. E é assim. Não desista do seu filho. Persevere. Porque no tempo do Senhor. Ele vai voltar. Amém. Como eu orei 20 anos pela Lélia de joelho. Foi muito tempo de oração. Amém. Nossa, minha filha aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Então. Oi. Eu podia dar mais um atributo para ela. Nesses 20 anos. Só para esclarecimento. Nesses 20 anos que minha mãe ficou orando por mim. Aconteceram milhares de coisas. É assim. Quem me conhece um pouquinho mais. Sabe mais o meu testemunho. Mas eu preciso falar isso aqui. Para fazer bem ao meu coração. É. Mais um atributo para essa mãe. Que nesses 20 anos. Que nesses 20 anos orou por mim. É porque eu indo morar com meu pai. Eu deixei a minha filha. Que a Marcele. Ela não foi abandonada. Eu deixei para minha mãe cuidar dela. Porque o mundo me mostrou coisas. Na época. Que me atraíram. Né. Então. A minha mãe. Cuidou da minha filha. Como se fosse filha dela. E depois. Quando Deus me restituiu. A vida. Eterna. Eu pude. Deus me restituiu. A vida. Amém. Da minha menina. Que é a menina que eu amo. Minha única menina. Que me deu três netos lindos. E um genro que eu. É meu filho. Então assim. Esses presentes que Deus dá para a gente. Quando a gente obedece. Ele bota tudo no seu lugar. Minha mãe para cuidar da minha menina. Eu pude passar tudo que eu passei. Para ter o testemunho. E ganhar. Pessoas. Almas. Para Jesus. Então eu precisava falar isso. Mãe. Muito obrigada. Mais uma vez. Obrigada. Amém. 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 Eu só quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Vocês continuem aqui conosco. Está bom. Não é? Tem muita coisa para poder compartilhar. Quando fala do varão Alexandre. Alexandre em algum momento. Para todos nós que já conhecemos há mais tempo. Sabemos do seu testemunho. Mas quem sabe em outro momento. Você poder falar. Fica em pé Alexandre por favor. É o esposo da Marcele. Tá? Varãozão de Deus. Gosta desse rapaz. Desse homem de Deus. Tem muita coisa para poder falar. Como disse o Bira. É um décimo. Mas deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Com os irmãos. A Bíblia tem um texto. Que está aqui no evangelho de Lucas. Lucas no capítulo de número 7. Que vai falar da história de uma viúva. E o texto mesmo coloca como atributo. Dizendo que ela é viúva de Naim. Mas deixa eu ler aqui para você. Lucas 7 versículo 11. Em dia subsequente. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos. E numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saia o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Grave essa expressão. É uma mãe que está caminhando para sepultar um filho. E vendo-a. O Senhor se compadeceu dela. E lhe disse. Não chores. Chegando-se tocou o esquife. E parando os que conduziam. Disse. Jovem eu te mando. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto. E passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor. E glorificavam a Deus. Dizendo. Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o Senhor. Seu povo. Essa história é conhecida. Já disse. Como a história da viúva de Nain. A gente não pode ficar comparando o sofrimento. Porque realmente ela tinha perdido o esposo. Mas agora ela estava indo enterrar o filho. Imagina esse sentimento de uma mãe levando o filho. A gente vê essa história muito na perspectiva. De uma mulher. Num contexto histórico, cultural. Em que sendo viúva era totalmente desamparada. A gente vê com ela. Uma mulher sabe desvalida. E agora como é que ela fica. Essa mulher de muita coragem. Essa mulher viúva. Que mesmo viúva continuou cuidando do filho. E agora essa mulher viúva. E agora é uma mãe que perde um filho. E está lá ela segurando. Tem paralelo com alguém que a gente está conversando? Dessa fibra de fé. Daquilo que está por dentro. Então eu quero me referir a essa mulher. Não como sendo a viúva de Nain. Mas como a mãe de Nain. A mãe de Nain. E a Bíblia fala. Que Jesus disse para ela. Não chores. E esse não chorar. Ele não é uma coisa de engolir o sentimento. Não é uma expressão de poder ignorar a realidade. É o não chores. Na perspectiva de que. Ele faria alguma coisa ali naquele momento. Na vida dela. Então eu quero. Colocar para vocês. Para os irmãos. Para todos nós aqui. Quem está conosco. A luz do testemunho da irmã Virgínia. Quantas vezes ela falou que chorou pela Lélia. E aí falando da Lélia. Mas eu creio que ela chorou por você também Bira. Por você também Marco Aurélio. Por você também Marcelo. Debra. Não é? Marcele. Com certeza. É. Como ela. Muitos pais choram pelos filhos ainda hoje. Talvez você esteja chorando por seu filho. Talvez você seja. Hoje a realidade daquilo que ela foi há tempos atrás. Seu filho está totalmente distante. Você está. Totalmente assim. Sem ter norte. Para poder saber o que fazer. E. Esta palavra que eu quero deixar. Pegando carona no que a irmã Virgínia aqui colocou. É para poder. Ao final da palavra. Eu quero. E nós queremos orar. Pelos pais e pelos filhos. Nós vamos levantar um clamor. Você está conosco. Pode até enviar o seu. Seu motivo aqui. Para poder compartilhar. Pastor Zeca se receber. Né? 21. 967. 28. 90. 79. É isso? 21. 967. 28. 90. 79. Vai lá no WhatsApp. Mande para a gente uma palavra. Um testemunho. Se mandar. Nós vamos ler aqui. Pastor Zeca vai ler. A gente vai orar. Mas vamos lá. Essa mulher então. Mãe de Naim. Uma mãe de Naim. Qual o nome dela? Não sabemos. Essa mulher. Mãe de Naim. Representa todas as mulheres e mães. Sem nomes. No sentido de não serem reconhecidas. Por vezes socialmente. Que estão chorando por seus filhos. Há muitos anos atrás. Eu fui a um presídio. E tinha lá no presídio. Mais de 400 homens no culto. Eu nunca vi um povo cantar tão bem como no presídio. Eu nunca vi uma reverência tão grande como no presídio. Estava lá. Pregando a palavra. Os nomes daqueles presidiários. Aquilo ali era uma. Homens que estavam ali por terem. Tido algum delito. Deslize. Cumprindo a pena. Servos do Senhor no entanto. Presos. Fisicamente. Mas não presos espiritualmente. Os nomes deles. Isaías. Jeremias. Nomes bíblicos. Quantas mulheres hoje. Quantas mães servas do Senhor hoje. Estão chorando. Porque os filhos estão na marginalidade. Quantos estão chorando. Porque os filhos estão nas drogas. Quantos estão chorando. Porque os filhos estão na prostituição. Quantos estão chorando. Porque os filhos estão na homossexualidade. Quantos estão chorando. Pelos filhos que estão acima de tudo. Rebeldes contra Deus. Quem são essas mães. Ouvimos aqui uma que. Passou por isso. Tem muitas outras. Talvez algumas aqui. Aí mães e pais. Talvez nesta noite. Nós estejamos falando. Para uma mãe. Para um pai. Que está vivendo uma situação semelhante. Semelhante. Também falando aqui. Para filhos. Porque aqui está a filha da irmã Virgínia. Que é mãe. Onde ela compartilha. O que que resultou. O caminho. Onde ela estava. E a decisão que ela tomou. Então também. Que nesta noite. Se tem filhos e filhas aqui. E jovens. Que decidam voltar para Jesus. Seus pais. Tenham amado. E orado por vocês. Qual o nome dessa mãe. A gente não sabe. Era uma mulher de Nain. A Bíblia fala. Que era uma cidade de Nain. Mas. Essa cidade. Só é citada. Uma vez na Bíblia. Não aparece. Mais. E geograficamente. Ela está localizada. Na periferia. Digamos assim. De Cesareia. Não era uma cidade. Propriamente dito. Era uma aldeia. Mas vamos ficar com essa expressão. De periferia. Quem é essa mãe de Nain? É uma mãe da periferia. Periferia. Quantas mães da periferia hoje? Quantas mães? Periferia. No sentido de distribuição. Na cidade. Zona Norte. Zona Oeste. Baixada Fluminense. Essas coisas. Mas periferia. Como a margem. Vivendo a margem. Da sociedade. Com toda a dificuldade. De poder. Educar os filhos. Sustentar os filhos. Então. A mãe de Nain. Representa. Tantas mães. Marias. Joanas. Tantas mães. Representam mulheres. Da periferia. Com todas as dificuldades. Que Deus está vendo. Irmã Virginia. Aqui falando. Eu. Fazia os salgados. Bolos. Nós já comemos salgados. E bolos. Que ela fazia. É. E uma outra coisa. Que chama a atenção aqui. É que ela tinha um filho só. Né. Então ali. Essa mãe. Que tinha. Toda essa. Canalização de amor. Para com esse filho. Mas amor de mãe. É um amor. Que cabe um montão. Né. E como disse. A irmã. É um amor. É assim. Especial. Para cada um. Que é especial. Para cada um. Que é especial. Então. A mãe. De Naim. Estava chorando. Por seu filho. Eu quero falar. Para os pais. Que estão chorando. Por seus filhos. Que estão magoados. Chateados. Com os filhos. Porque estão vendo os filhos. Caminhando por um caminho. Que não é bom. Tá. Eu quero dizer. Que Deus. Está vendo as suas lágrimas. Que Deus. Colhe as suas lágrimas. E aí. Usar uma expressão. Da poesia. Do grupo Sarando. Terra ferida. Pai. Seu filho. Vai voltar. Pai. Seu filho. Vai voltar. É a esperança. Que deve estar. No nosso coração. Aí. O texto. Então. Diz. Que esta mulher. Estava saindo. Da aldeia de Naim. Da cidade de Naim. Para sepultar o filho. Tudo aquilo. Que vem de história. De lembranças. Repito. Aqui não é uma questão. De uma mãe. De uma mulher desamparada. Aqui é uma mãe. Que está sofrendo. Gente. Aqui não é uma mãe. Que está preocupada. Como é que seria a vida dela. Financeiramente. Dali para frente. Entende? É uma mãe. Que como é que eu vou viver. Sem meu filho. Como é que eu vou viver. Sem meu filho. Poeta fala assim. Se tem que dar uma flor. Se tem que dar uma rosa. Dá enquanto está vivo. A gente está no dia das mães. E tem todo um significado. E sentido. Mas não vamos fazer isso. Só um dia não. Não vamos fazer isso. Somente no momento não. Vamos valorizar. Cada dia. A cada momento. Porque ninguém sabe. Em que momento. A vida de cada um de nós termina. Essa mãe saindo. Então Jesus entrando. Na cidade de Naim. Existem algumas coisas na Bíblia. Que não são muito explicadas. Por exemplo. Tem um relato bíblico. Que fala que Jesus atravessou o mar da Galileia. Para em Gadara. Gadara era uma terra de ninguém. Gadara era um lixão. Gadara. Era uma. Cracolândia. Digamos assim. Jesus foi lá em Gadara. Por conta de um endemoniado. Que quando ele botou o pé lá. O endemoniado. O que você veio fazer aqui. Mas Jesus foi lá. Por conta daquele cara. Jesus veio. Por conta de uma pessoa. Como você. Jesus atravessa. Sabe. Ele não atravessou tão somente. O mar da Galileia. Ele veio do universo. Ele veio. Atravessou. Tantas coisas. Para morrer na cruz. Por você. Por cada um de nós. Olha só. Como é que Deus. É maravilhoso. E te ama. E aí. Não tem explicação. A não ser esta. Ele foi lá em Gadara. Por conta daquele homem. E ali. Aquele homem. Que estava ali. Tem os demônios expulsos. E o homem fala assim. Eu quero te seguir. Jesus fala. Não. Volta para a tua família. Lélia. Deus te trouxe para a tua família. Não é maravilhoso isso? Com a sua mãe. Com a sua filha. Com os seus irmãos. Vocês. Bira. Marcelão. Marco Aurélio. Marcelo. Débora. Família. Família. Que ferreira. Linda. E família espiritual. Caminhar junto gente. Caminhar com Jesus. Não pode desviar não. E se desviar. Volta. Então Jesus. Falou para aquele. Enemunidade de Gadara. Vai para tua família. Porque tinha uma mãe. Quem sabe. Esperando para aquele cara. Tinha uma. 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 Uma esposa. Esperando para aquele marido. Vai para lá. Em nome de Jesus. Nesta noite. Deus vai fazer uma obra na sua vida. Na sua casa. E vai te levar para a tua família. Imagina esse homem chegando em casa. Olha o abraço. Olha a liberação de perdão. Olha. Imagina você chegando em casa. Meu querido. Abraçando seus pais. Abraçando sua esposa. Abraçando seus filhos. Beijando. De uma maneira que você. Quem sabe. Há muito tempo não faz. Há muito tempo não faz. Jesus pode fazer isso na sua vida. Bom. Jesus vai para Nain fazer o quê? O quê? Jesus está caminhando ali. Digamos assim. Por conta dessa mulher. Jesus. Não é? Ali. Na verdade. É. Para encontrar-se com essa mulher. Há duas multidões que se encontram. Uma que vem trazendo a morte. A outra traz a vida. Uma traz a tristeza. A outra traz a alegria. Uma traz a desesperança. A outra traz a esperança. Entende isso? Entende que nesse cruzar com o Senhor Jesus. O que pode mudar na sua vida? Entende que nesse. Né? Nessa passagem. Assim que nós estamos. A só o Espírito Santo entre nós. O que Jesus faz? Jesus transforma seu choro. Né? Em riso. Jesus restaura a sua vida. Jesus te oferece vida plena e abundante. Jesus oferece esperança no seu coração. E dá esperança no seu coração. Você crê nisso? Pais que choram pelos filhos. Você que chora por tantos outros motivos. Quem sabe? Você crê que Jesus faz isso? Aí Jesus poderia ter passado ali por aquela multidão. Como muitos de nós fazemos. Quando a gente vai no cemitério. Que tem lá o cortejo. As pessoas passam. E quando muito tem ali. Uma família. Alguém. Mas passa. Não. Jesus não passa abatido perante o sofrimento. Jesus para perante aquele que sofre. Entende? Jesus não passa abatido perante a tua dor. Ele para. Vem cá meu filho. O que é isso? Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Então Jesus não vai freneticamente para Nain. Ele para. Para dar atenção àquela mulher. Jesus está aqui para dar atenção a você hoje. Para ouvir o teu clamor. Para abençoar a tua vida. Abençoar a tua casa. Abençoar a tua família. Abençoar o teu casamento. Jesus tem todo o interesse nesta noite. Em poder estar com você. Em poder abençoar você. Tá? Então. Aí Jesus. Ali parou. Por que que parou? Parou porque Deus é Pai de misericórdia. De amor. De graça. Deus é aquele que se compadece. A Bíblia fala. Pode uma mãe esquecer do seu filho. Que amamentou. Mas ainda que isso aconteça. Eu jamais esquecerei de ti. Então Deus é que se compadece. Jesus parou ali. Por compaixão. Jesus. Ouve a minha oração. A sua oração. Para. Por compaixão. Mas Jesus ali. Disse para ela. Não chores. E Jesus. Então. Essa é a parte. O desfecho do texto. Porque ele. Para aquele cortejo. Imagina a surpresa. E ali ele vai. Perante aquele esquife. E ele fala. Levanta-te. E o que que acontece? O que que acontece? O defunto. Deixa de ser defunto. Vamos simbolizar isso? Permita. Você era o defunto. Que no encontro com Jesus. Ele falou. Vem cá minha filha. Sai desse lamaçal. Eu te duvido. O que que a Bíblia diz? O salmista diz. Tirou-me de um largo de lama. E perdição. Colocou os meus pés. Sobre uma rocha. No encontro com aquela mãe de Naim. Jesus restaurou. A Bíblia fala. Restaurar. Você usou a palavra restaurar. E eu creio que nesta noite. Jesus vai fazer uma restauração. Em muitas vidas aqui. Jesus restaurou. Então. A vida que ele jove. Restaurou. A alegria que ela famíla. Jesus restaurou. Jesus quer restaurar. Coisas perdidas em vocês. Significativas. E ali então. Imagina naquele momento. O coveiro. Aquela cova não é para ele. Para aquele garoto. Para. A mãe que estava saindo. Ela volta com o filho para casa. Ela que estava indo. Como que tudo acabado. Tudo perdido. Não. No encontro com Jesus. Ela volta com o renovado. É aqui a irmã Virginia falando. Na oração. Renova a tua vida pela oração. Renova. Em nome de Jesus. Que nesta noite. Ao voltar para casa. Você volta assim. Sabe. Renovado. Renovado.